Já, rapazes, o Drake baitou-me, eu nem vos contei, mano, eu nem vos contei que o Drake me baitou, peraí lá, ouçam isto, vejam isto, o Drake baitou-me completamente, acho que esta merda normal, ouçam isto, faz favor, acho que vocês não ouviram, acho que não ouviram como deve ser, eu vou meter isto, para vocês perceberem, como é que o Drake baitou um gajo e nem me está a pagar milhões, ouçam, 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 fadido, ouviram? Não, foi só eu que ouvi, o Drake baitou-me um gajo, pois é, ora vejam, ouçam outra vez, só para não acharem que eu estou aqui a inventar merda. Já viste que o Drake me baitou? Já viste que o Drake me baitou? Isso tem copywriters, olha como ele diz freaky ainda por cima, não é bro, cabrão, cabrão bro. Por favor. Perdido, mano. Sempre a, mano, impressionante, nem me pagou copyright. Fico chateado. Alguém, eu sei que alguém vai tirar isto de contexto e dizer que eu, e dizer que eu tenho o maior EG de sempre, eu estou a gozar, by the way. Para não tirar isto de contexto, os cabrões. Mano, o Drake não tem talento, tio. O Pé só está a dizer que o Drake não tem talento. Quem é esse gajo? Quem é esse Drake, caralho? Drake? Quem é esse gajo, boy? Vou puxar esse gajo, mano. Como que é o nome verdadeiro do Drake, mano? É, não sei, bro. Vai ser tipo, Just Sai alguma coisa, mano. A ver, bro. Ah, não sei. Vamos começar essa live, mas já agora. Drake, actual name. Obrei. É obrei, é obrei. É isso, cara. Obrei. Grahan. Se fosse, o Drake tem mais 10 anos que eu, bro. F***. Play no game.